Me chamo Aline Pauli, tenho 37 anos, fui diagnosticada com câncer de mama em 2019. A minha história começa porque eu tive um sonho com a minha avó, em frente ao meu centro espírita e ela aparecia no meu sonho com o seio esquerdo para fora. A partir desse momento eu comecei a me tocar, fazer o autoexame embaixo do chuveiro e senti um nodo. A partir desse momento eu fui ao médico e fui diagnosticada com câncer de mama através desse simples toque, que é o tão importante. A partir desse momento o meu mundo caiu e eu comecei a procurar respostas do porquê comigo. Mas eu acreditei, tive fé e comecei. Daqui para frente agora, o que eu vou fazer para poder encarar isso de frente? E eu escolhi enfrentar e vencer. Esse nódulo significou muito para mim durante todo esse processo e até hoje. É um ressignificado na minha vida, porque durante todo esse processo da químio, ela mexe muito não só com a nossa mente, mas com o nosso corpo. Todos os pelos do corpo acabam caindo, a autoestima da mulher, ela vai no chão, mas a gente em nenhum momento pode deixar isso tomar conta da gente. Então eu acho que, mesmo careca, eu passava um batom, usava um brinco, usava um lenço, usava peruca. Eu tentava, de todas as formas, me redescobrir, que eu acho que a mulher tem que buscar lá no seu íntimo uma forma de vencer. Toda mulher, ela tem uma beleza. Essa beleza é interior. Então, por isso, esse processo do câncer foi um processo de autoconhecimento e o se descobrir para mim. Eu sempre fui vaidosa, sempre fui, sabe? Mas, em alguns momentos, isso, eu precisei me agarrar nisso, no meio do câncer, e não deixar com que essa autoestima baixasse. Por quê? Porque eu poderia usar essa beleza de outras formas. Então, o meu recado para as mulheres que estão passando por isso ou que descobriram agora é não deixar sua autoestima cair durante todo esse processo. A mulher pode, sim, se reinventar, sabe? Ela pode ser mil mulheres em uma só. Usar uma peruca doira, uma peruca morena, uma peruca ruiva, ser careca, qual o problema? Vai estar tudo bem. Também levar isso como uma forma alegre, uma forma lúdica. Não precisa ser difícil, sabe? Tudo está aqui, na sua cabeça.